Pode aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece. Deus abençoe muito a sua vida, uma ótima noite em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão aqui na casa de Deus, pra você que nos acompanha ao vivo neste momento em nome do Senhor. Olha, se prepare, porque Deus vai falar muito forte ao teu coração, por intermédio da sua palavra. Quando esse livro sagrado for aberto, meu irmão, algo novo e sobrenatural vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Eu não sei se você está sozinho, se você está reunido com seus familiares, talvez você esteja aí na tua sala com poucos, intercedendo por aquele que está preso no quarto, ou está internado em algum hospital. Tenha certeza que o mover de Deus vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Já peço que pela fé você já comece a agir de forma diferente, já comece a se alegrar, dizer que você é feliz porque você tem Jesus na sua vida. E com essa alegria, meu irmão, você vai receber a confiança no teu coração, que as portas já foram abertas, que o milagre aconteceu, que tudo aquilo que é errado já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Quem quer diga a glória a Deus? Então vamos aplaudir bem forte o nosso Salvador? Nós somos felizes porque nós temos Jesus. Palme da mão lá em cima! Sou feliz Meu sorriso tudo diz Olha em mim Veja Jesus Cristo em mim Me deu vida em paz e amor também Me perdoou, curou e me salvou Me salvou Amor assim igual não há, não há Como é que não dá, como é que não dá Como é que não dá Para ser feliz Como é que não dá Para ser feliz Sou feliz, cante Sou feliz Sou feliz Meu sorriso tudo diz Olha em mim Olha em mim Olha em mim Veja Jesus Cristo em mim Me deu vida em paz e amor também Me perdoou, me perdoou e me salvou Me perdoou, curou 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 e me salvou Amor assim igual não há, não há Como é que não dá Vai em cima Como é que não dá Para ser feliz Aleluia Como é que não dá Para ser feliz Joga suas mãos lá em cima Aleluia E crê que é um culto de renovo na sua vida Diga a glória a Deus Diga obrigado Jesus Olha aplaudindo bem forte Que ele merece Aleluia